E aí, lindas e lindas, beleza? Oi, eu tô falando aqui de uma profissão muito top A profissão que prepara outras profissões É a profissão que quem escolhe essa profissão Tem que ter dedicação, tem que ter amor pelas outras pessoas Amor ao próximo, né? Tem que se dedicar de verdade Eu não entendo como eles faz isso Estou falando dos professores Aqueles que chegam dando bom dia Servem Segunda, vai ter horário de feijão Vai ter alguma professora minha que vai chegar Bom dia, bom dia classe, bom dia Vai ter um péssimo o dia, mas É, é preciso Aí, né? Para o futuro, né? Aquele aluno que não quer nada hoje Vai se foder no futuro Pode não estar se fodendo hoje Tipo, o chato é as matérias hoje, né? É tudo chato Eu nunca vi ninguém chegar Aí, aí você viu que a matemática monta, hein? B menos 4ac, véi É foda, hein? Nunca vi ninguém chegar assim, mas É preciso lá em frente Isso combina duas coisas Dois professores foda Que eu tive Um em 2014 E um a hoje Minha professora Hoje em dia Isso combina duas coisas foda Meu professor que Falou quando eu tava lá Querem desistir da vida Adorei sempre assim Liga não Perde uma namorada Perde uma prova Um treino Acho que já é o fim do mundo Liga não Aí eu tava lá Querem desistir e ele falou Poxa João Não desiste Conhecimento é tudo Tipo Vou dar um exemplo Um ladrão chega no C Leva suas foias Seus treinos Se tiver de valor Tudo Leva tudo Agora Se esse meu ladrão Chegar em você E falar Quanto que é dois Mais dois Se ele ainda vai saber Se vai passar pra ele Ah é quatro É assim que se faz Se vai passar pra ele Mas se ainda vai saber Esse que é o foda do conhecimento É uma vontade É um presente nunca inacabável E é uma válvula de escape Tipo Você pode estar na estragica Os ladrões podem roubar tudo Mas Se você souber alguma coisa Se você tiver conhecimento Se você tiver conhecimento Você pode começar tudo de novo E vai parecer que foi uma vitória mais épica Porque foi a sua vitória na vida A vida A vida é uma professora É Mas os professores Todos juntos Tipo Todos os professores Que você já teve Que eu já tive Eles que Aí Sabem mais que a vida O convivuto deles juntos Dão Dão de dez a zero na vida Porque se são reconstruídos De novo Escombriram muito O que minha professora falou também Esse dia O que O que pesa mais O peso de uma caneta Sei lá Sentado Na sua cadeira Presidente Dão de uma indústria Grandona Nossa plantona Ou o peso de uma enxada Capinama A clara de sol a sol Chuva a chuva E é Uns cinco Dez real E A mesma pessoa Pode estudar Aí Quer dizer Um dono de empresa O que quiser Esse que é o mais top Esse que é o conhecimento Que se leva Meus professores São muito foda Eu sou muito grato a isso É tipo Uma dívida Que não pode se pagar Não tem como É imensurável A dívida Que eu tenho por eles Mas Vai Eu vou tentar Ser alguém na vida Eu estou lá de boa Estou banho Eu estou vendo Esse restaurante Eu vou tentar Marcar o meu nome na história Eu vou tentar Marcar o meu nome na história Por isso E para algum Aluno chato lá no futuro Falar Ah, para que eu tenho que estudar Sobre isso Dar o tio Emanuel E planbou Não planinha aí Foda-se Vai ter que estudar também É É É Eu não tenho Muitos que eu quero Entrar na história Mas É inspiração também Pelos meus professores Tipo um dia Que eu tinha uma professora Geografia lá Ela e mais Outras meninas Em 2003 Estava duvidando Ah, o João Fazer tarefa O João Fazer tarefa Eu fui lá e fiz Fui lá e Passei de ano Ainda teve tempo De eu ter Um trem aqui Aprendi-se Tirar Mas ainda Passei de ano Foi porque Estava duvidando De mim Mas Porque também Não desistiu Esse que é o Foda Dos professores Estava Muito Top Feito E tipo É Faz muita Diferença Também Quando eu Estava na Recuperação Da pênis Em casa Já, né Meu professor Foi Visitor Levou Um presente Acho que Levou um filme E um livro Cara Literatura Fosa Também Odisseia Alguns dos grandes Livros Da literatura Médio do Monstro Mercador de Veneza Até hoje Eu tô Cá Imaginando Umas Três Sérios Umas Três Filmes Umas Quatro Amigos Novelas Com Esses Livros Não Sai A ideia Também Isso Quem sabe Pode Ajudar Algum Músico Tava Fazendo Alguma Letra Tipo Essas Letras Os MCs MCs Pulando MCs Clano Tão Faz Tem Tudo Letrinha Que Rima Rima Mãe É Um Bug Que Se Cerebro Vê E Ache Engraçado De Palavra Um Bug Que Palavras Que Se Cerebro Vê E Ache Engraçado Fovente E Marca Também Ali Na Cabeça Mas Às Vezes Pode Ajudar Na Cultura Do Brasil Ler Mais Livros Para Quem sabe Compra Música Lá Na Hora Ter Letras Marcantes Mais Poéticas Isso Os Profissões Ajudaram Vé Começou Há Muito Tempo Onde Minha Professora Estava Contando Começou Na Grécia Os Filósofos Lá Que Estudavam Se Reuniam Em Alguma Pracinha Alguma Árvore Depois Essas Árvores Viram Cômodos Pouco Iluminados Teto Quebrado E Tals E Depois Hoje Em Escova Graças A Deus Aí Com Milhões De Salva De Galava E Isso É Foda Vé Isso É Uma Coisa Mais Espantosa Que Eu Vivo De Ser Mano Todo Mundo Fala Mal Ah Ser Mano É Isso Aquilo Lá Não Fez Né Todo Mundo Fala Mano Ah Ser Mano Rádios Não Faz Nada Minha Foda Mas Essa É Uma Coisa Impressionante Do Ser Humano Que Eu Não Sabia Ser Humano Está Sempre Aprendendo Mas Eu Não Sabia Que O Ser Humano Está Sempre Disposto A Ensinar Também Isso É Que Foda Que Eu Vejo Nos Professores As Os Memo Que Fala Não Vou Passar E Não Fim Quadronar Só Pega Uma Fez Não Pegou Pega Copa De Alguém Essa Sala Mais Baguncieira Da Escola A Vá Vai Minha cara De Preocupação Mas Eu Tenho Um Acresiado Para Você Não Espera É Para Cá E 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 Meus Professores Para Vocês Alunos É Pirrados Catarrentos Eu Também Sou Alunos Eu Tão Crescido E Que Hoje Acabaram Olhosa Para Carado Excessão Um Pirrado Catarrento Crescido Mas É O Pouquinho Que Eu Sei Já Faz Muita Diferença E O Tanto Que Eu Estou Disposto A A Aprender Também Fazer A Diferença E Na Minha Vira Tudo Faz Diferença Tudo Eu Tenho Uma Regra Básica De Química E Física Também A A A A A A A A Quando Você Dá Lá Tipo Você Dá Um Muro Na Parede Dependendo Da Velocidade Da Massa Da Sua Mão Do Quanto A Parede Também A Massa Da Parede Se É Fraca Ou Ferme Vai Quebrar Sua Mão Ou Vai Quebrar A Parede Mal Feita Mas É Ação Em Reação Tipo Se Você Estudou Se Vai Saber Quando Alguém Te Perguntar Os Três Né Quando Alguém Te Perguntar Se Vai Saber Talvez Vai Chegar No Futuro Pro Mistura E Hoje Hoje Em Dia Todo Todo O Os Tem Filhinho De Pai 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 Diz Vem Que Estoura Conos Dos Professores Dos Pais Diz Depois Dos Pais Diz Depois De Si Mesmo Se Quis Aprender E Não Ficar Dependendo De Pai Mulher Porque Também Não Vive Para Sempre Quem Sabe No Futuro Alguém Ache A Formulada Para Imortalidade Mas Enquanto Isso Tem Que Estudar Estudar Para Ter Um Trem Promissora E É Isso Essa É Minha Parabéns A Todos Professores Eu Deboguei Aqui Hoje Eu Nem Sei É Nem Sei Que Era O Dia Dos Professores Mas Pra Vem Mesmo Assim É Que Vocês Conquistem Muitas Coisas Boas Porque Vocês Estão Fazendo Coisas Boas Pela Humanidade E Por Todos E É Que Conquistem Muitas Coisas Boas É Eu Quero Que Amigo Alguém Que Tem Professor Dele No Facebook Compartilha Com Hashtag Mestres Da Vida Que É Isso Que Os Professores Ensinam Estão 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 Lá Mesmo Com Febre Mesmo Com Diabéria Sei lá Meu Professor Sai Assim Vai Falar Tô Meio Rouco Gente Também Não Faz Silêncio Aí Frase Diva Mas Tá Ali Batalhando Eu Não Entendo Eu Não Vou Seguir Essa Profissão Porque Eu Acho Que É Muita Responsabilidade E Eu Ainda Não Tô Preparado Mas Eu Tô Aí Planejando Fazer um Marco Para Minha Minha Vida Em Nome De Mim Mesmo Em Nome De Minha Família Dos Meus Amigos Em Nome Dos Professores Que Eu Tive Que É Isso Que Os Professores São 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 Seus Melhores Amigos São Eu Antigamente Eu Via Um Professor Dando Conselho De Pai Mãe Professor Sendo Se Amiga Se Se Preocupando Até Contando Da Vida Tire Um Pou Tranquilizar A Sala E Tals E Eu Vejo Isso Ainda É Uma Coisa Que Não Muda A Nossa Olhe Não Muda Isso Ainda São Grandes Heróis Pra Mim São Super Heróis É É O Que Isso Não Vai Chegar Lá Meteora De Pro Pro Cid Não Pode Aceleração Igual Espaço Que Eu queria Que pro Tempo Não Não Vão Chegar Assim Nossa Tô Te Lembrando As piadinhas Acabei De Fazer Que Tô MNC Vão Fazer Na Escada Espera O MNC Rá Não Sério Compartilha E Com A Hashtag Mestres Da Vida E É Isso É Uma Forma Que Eu Tô Falando De Parabéns Pra Vocês Que Estão Fazendo Milhares Flutuos Milhares De Progresso Na Vida De Outras Pessoas E Às Vezes Ganham Pouco Por Isso Tem Profissão Que Trabalha Em Duas Escolas Até Um Salário Pão E São Dez Horários Por Dia Quase Todos os Dias Dez Horários Por Dia E Ganhando Dois Mil Dois Mil Quinhent Assim Juntando Os Dois Salários Dois Mil Já Dá Pra Fazer Um Futuro É Eu Quero Ver Que Se Imposto Estão Rentando Aqui Custei Antigamente A Qual Que Era Dois Real Hoje Ela Tava Seis Em Augusto Cara Pelo Menos Tava Cinco Aqui Perto De Casa Pelo Menos Mas É Isso São Vocês Que Estão Ensinando Quem Estava Pode Criar Cidadão De Preen Esses Pirrales Estatais São Pessoas De Pessoas Que Possam Mudar Muita Coisa Na Vida E É Isso Meus Parabéns Por Vocês E Deixe O Like Também Eu Vou Marcar Aqui Todos Os Meus Professores Que Eu Lembrar Eu Também Fui Mal Eu Tenho Uma Mente Muito Pequena Mas Vale É Isso Compartilhe Se Escreva Curta O Video Põe A Respreg Me Mestre Sa Vida Que Eu Vou Estar Deixando Até Aqui No Título Do Video Pra Que Você Não Esqueci Se For Mente Fraca Que Nem É Porque Eu Sou Mente Fraca Então É Isso Tchau